Hey, meu nome é Jeff, olha bem, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E galera, é o seguinte, esse vídeo aqui é bem rápido apenas para anunciar oficialmente Porque a galera que já acompanha nossas lives sabe do que está rolando Nas nossas lives está acontecendo um evento muito legal, que é o evento do Pentakill Quem conseguir jogar comigo uma partida ranqueada, seja entrando no meu time e jogo com a galera em trio Ou então snipando, cadendo o filo ao mesmo tempo e caindo na mesma partida Seja no time adversário ou time aliado e conseguir fazer um Pentakill Ganhar a skin que ele quiser do herói que ele fez um Pentakill Por exemplo, vamos mudar aqui a tela, se o cara fizer um Pentakill com o Murad Ele pode escolher aí uma das suas skins, pode escolher aí o Fora da Lei Ou pode escolher também aí a Galaxy, eu estarei mandando para ele Então se você fizer um Pentakill em minha live, você ganha uma skin Além disso, todos os dias temos sorteios de skins na live, beleza? Então além da gente se divertir, jogar junto, ainda ter a chance de você ganhar uma skin Fazendo o Pentakill, também tem sorteio de skin para a galera do chat, beleza? Eu tenho muitos tickets aí para estar gastando esse mês com vocês Então vai rolar muito sorteio, atualmente estou com 47 mil tickets Então cara, dá para sortear muita, muita skin Para quem ainda não sabe onde rola nossas lives, que dia acontecem Galera, as lives não tem hora certa para começar Porém todo dia tem live, começando no período da tarde, indo até a noite ou madrugada Então toda a tarde nossa live começa E a plataforma é a plataforma da Stringcraft Links na descrição para você assistir no PC Ou então você pode ir na Play Store e baixar no seu aparelho Android Pode baixar para iOS também Vai lá e pesquisa por Jeff Oliver, beleza? Quando você baixar Stringcraft no seu celular Usa meu código de convite da plataforma para você ganhar 50 moedas Assim você poderá mandar presentes durante a live, beleza? Meu código de convite é DX67860, beleza galera? Recado dado, inclusive, também live nesse exato momento Então corre lá e vem aí arriscar para ver se você consegue fazer esse Pentakill, beleza? Te aguardo lá Tchau Tchau Tchau